Eu trabalho e eu queria muito rapidamente, realmente muito sucintamente, historiar, dar um significado a esse encontro, a esse momento que a gente tem aqui. Acho que no mês de junho, talvez no final de maio, o professor Saldiva me convidou para vir aqui e para ter uma conversa sobre a educação e os problemas da educação. Ele falou, olha, com essa simplicidade com que ele fala, ele falou, olha, nós somos tudo enzima, né? Mas temos que provocar coisas aí, as coisas têm que acontecer, né? Nós estamos, assim, saturados de diagnósticos e de desalentos e de resultados, assim, quando se publicam resultados de avaliação, parece que a gente está no fundo do poço. Quando vem a próxima avaliação, a gente consegue descer mais ainda. Ele disse, chega disso, né? Vamos conversar sobre o que a gente pode fazer numa instituição como a nossa, né? Nossa, a dele, assim, a que ele representa, o IEA, que tem uma história de participação na Constituição de 88, na LDP, não é? De 96 e, enfim, que teve um envolvimento, um envolvimento importante. Algumas das pessoas que estiveram envolvidas naquela época estão aqui agora como professora Ivone, nossa mestra. E, não é? Mas o Lino Menezes, todo esse pessoal é, desde a década de 90, envolvido com ações aqui do IEA. Provisoriamente, a gente estava um pouco afastado e o Saldiva reuniu e pediu ação. Então, nós, eu, em primeiríssimo lugar, consultei meus dois parceiros de quase tudo que tenho feito na universidade, o Lino e o Menezes falando, vamos juntos nessa e vamos, sem nenhuma hesitação eles concordaram. Nós compusemos o grupo com a professora Ivone, que é nossa mestra e humilde parceira, sim, mas ela, as reuniões são, sem ela não são a mesma coisa. Ela, ela inspira, né? E o Hélio, com seu entusiasmo tecnológico e sua eficiência, o Eli apareceu como a ala jovem lá da faculdade de educação, querendo participar, colaborar. E a Helena, Helena, assim, cadê a Helena, né? Está aí escondidinha, que já era de um grupo anterior aqui do IEA. De certa forma, ela nos antecedeu a todos aí, nos reunimos e fizemos algumas reuniões de trabalho aqui no mês de julho, né? Uma no mês de junho e mapeamos, não é? Cinco grandes focos de problemas na educação básica brasileira, né? Cinco grandes focos de problema e nos dispusemos a trabalhar em um seminário, cada um desses focos, não é? Todos estão interligados, a gente não vai poder separar rigidamente uns dos outros. Mas há o centro das atenções, não é? Em cinco focos de problema, com a preocupação de ultrapassar a aparência dos problemas. Por exemplo, o primeiro grande foco de problemas, a gente vê no perfil, na formação, na condição de trabalho do professor, que é o que vamos discutir aqui hoje, não é? E a aparência desse problema na mídia e em grandes manchetes, a aparência é que faltam professores, ou então faltam professores com a qualificação devida. É assim que as coisas aparecem, falta professor de matemática, falta... E a realidade parece diferente, isso é tema para a gente discutir hoje aqui, mas a realidade parece diferente, não faltam professores. Acho que a Maria Inês traz um arsenal de números aí, extremamente interessantes, que ela fez a gentileza de mandar previamente para a gente ler. E o que a gente vê é que faltam interessados em ser professor, faltam professores querendo dar aula, faltam condições de trabalho adequadas para atrair os professores que existem. Bons professores sempre existiram. Paulatinamente, muitos desses bons professores foram afastados da atividade docente, não é? Porque se cansaram, não é? E se afastaram. E o sistema tem funcionado de uma maneira perversa, que quanto mais bem preparado fica o professor da educação básica, mais ele vai fazer outra coisa. Na melhor das hipóteses, ele vai dar aula no ensino superior, vai trabalhar num outro nível de ensino, não é? Então, nós pegamos cinco focos de problemas, o de hoje é a questão do professor, o perfil, a formação, a condição de trabalho, não é? O segundo é um por mês até dezembro, o segundo seminário será sobre a ideia de qualidade na educação básica, pública, sempre estamos pensando na educação básica, pública. O terceiro de outubro será, a despeito de todos esses problemas, existem muitas, muitas experiências inovadoras, muito interessantes, não é? Que quando o governo, por exemplo, publica o resultado de uma avaliação, de certa forma, sugere para um desatento que não existe nada funcionando direito. E isso é ruim, porque a gente acerta no atacado, mas erra no varejo, mas esse varejo é ali que está a riqueza. E a meta teria que ser amplificar essa participação dessas experiências inovadoras, apoiar, identificar e contaminar as outras, não é? Então, o terceiro seminário será sobre isso, esse mapeamento dessas experiências inovadoras. O quarto seminário, especificamente sobre o papel da tecnologia, vamos discutir isso em novembro, não é? A tecnologia, os cursos de educação à distância estão proliferando, é aí, está aí no olho do furacão, e eles não sabem resolver o problema mais simples, o problema mais simples que nenhum curso de educação à distância que eu conheça sobre equacionar até agora, é um problema para a gente resolver, que é qual é a função do professor. Os cursos de EAD, eles esquartejaram a função do professor, esquartejaram. Tem o que prepara o material, tem o que dá aula, tem o tutor, tem o que avalia, é um esquartejamento, não é? E, então, estão patinando em função disso, agora já se está discutindo, aqui no nosso caso, da Univesp, até de cursos de EAD inteiramente à distância, que eu acho que é algo inimaginável. O curso de EAD significa sempre um mix do presencial com a distância, mas, enfim, isso é um tema para um seminário. E, por fim, não por ser menos importante, mas para poder dar tempo para ele, isso clarear mais, o quinto tema é sobre os documentos oficiais. O papel que esses documentos oficiais representam para nós que estamos realmente na sala de aula, trabalhando, dando aula em todos os níveis, não é? E, entre esses documentos, eu incluo tanto o Plano Nacional de Educação, que é, sintomaticamente, o Plano de 2011, 2020, nós estamos em 2017, não é? E ele não está plenamente em vigor? Está, mas não está na medida em que faltam planos estaduais, municipais, de outros níveis ainda, para poder, não é? E que falta estar fazendo na sala de aula isso? Qual é o papel desses planos, não é? O Plano é só um exemplo, mas os currículos, os currículos estaduais, os currículos municipais, a base nacional comum curricular, em que medida esses documentos estão sendo, estão impelindo ou estão impedindo o funcionamento da educação? Faltam os documentos e, por isso, a educação não vai bem? Ou eles não têm esse papel, não estão com essa bola toda? Isso é uma discussão para o quinto seminário. A ideia, ao final de cada seminário, é que a gente esboce um texto. Claro que isso vai levar mais algum tempo para ser elaborado, mas hoje mesmo, no final da tarde, a gente espera um texto, o esboço de um texto, traduzindo as questões, as propostas, tudo o que vai acontecer aqui nesse dia de trabalho. E o esquema pensado foi o de a gente dar a palavra a três pessoas de manhã, pessoas representativas da educação brasileira, relativamente ao tema considerado. Então, chamar três pessoas para falar de manhã, 45 minutos cada uma delas terá para expor. Hoje o tema é esse, o professor. E, à tarde, das 14 às 17 horas, nós vamos trabalhar com essas sugestões que essas pessoas que falaram, que nos brindaram aqui de manhã com a sua fala, trouxeram, com essas contribuições. Nós vamos trabalhar, discutir em pequenos grupos, conversar. Não vamos ter 15 minutos de debate, vamos ter a tarde para trabalhar isso. Das duas às três e meia, uma hora e meia, quer dizer, o dobro do tempo que cada pessoa terá para falar, a gente terá para discutir as falas, uma hora e meia. Depois, um pequeno intervalo, um café, e das 16 às 17 horas, nós vamos fazer a síntese de tudo que foi discutido em relação a essas três vertentes. O perfil, a formação e a condição de trabalho do professor. Nós havíamos imaginado uma separação em três salas, mas a logística não está viabilizando isso. Então, nós vamos trabalhar aqui mesmo, promovendo a discussão aqui mesmo, sendo que essa discussão terá que contemplar esses três focos, o perfil, a formação e a condição de trabalho. Em vez de a gente se deslocar para três salas e... A questão da logística, do tempo que isso demandaria. Nós vamos aproveitar ao máximo o tempo aqui com vocês. Então, é isso. Para esse primeiro seminário sobre a condição do professor, foram convidados a professora Maria Inês Fine, que representa aqui a palavra do Ministério da Educação. A professora Bernadette Gatti, nossa mestra e amiga aí de tantos tempos, que é presidente do Conselho Estadual de Educação. Eu me lembro que em 2009, se eu não me engano, a Bernadette participou de um evento desse tipo com o pessoal da Fundação Vitor Tivita. E daquele debate saiu uma matéria, numa revista interessante, não é, Bernadette? Com oito sugestões. Eu fui pegar aquilo lá e falei, olha, quando crescer eu quero fazer assim. Então, a gente aqui quer, hoje, no final da tarde, sair com sugestões como aqui elas propuseram, a Fundação Carlos Chagas e a Fundação Vitor Tivita, em 2009. Sugestões assim, devia fazer isso. Não é país onde isso já foi feito. Um exemplo, lembra disso? Custo médio, baixo, alto. Toda a preocupação com a realização, o chegar ao fim da linha, não é? E ela, então, até por conta desse evento, foi imediatamente lembrada para nos oferecer hoje alternativas para esses problemas relativos à função do professor. E o Naumar, guerreiro, guerreiro, de sempre inspirado, tem um pouco do saudivo, assim, no Naumar, na inspiração para quebrar protocolos, sair da linha, não é? Sempre com a melhor das intenções, a mais rica das intenções, e sempre com sucesso. O Naumar já foi reitor da Universidade Federal da Bahia, é isso, faz tempo, não é? Mas, atualmente, ele é reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, não é? E tem coisas interessantes para nos propor a respeito desse problema. Vamos, então, iniciar os trabalhos. Eu convido a... A ordem será, acho que a professora Marinês começará, não é? A professora Bernadette a seguir, e o professor Naumar pediu para ser o último, em função de tratar de uma questão específica, mais específica. Então, é isso. Nós estamos começando um pouquinho atrasado, mas vamos recuperar ao longo do trabalho. Obrigado pela presença de todos, e vamos à luta aí.